Atualmente, o espaçamento de conilon recomendado pelo Incaper, de acordo com resultados de pesquisa, é de 2,5 a 3 metros entre linhas e 1 metro a 1,5 metro entre plantas, resultando em 3.000 a 4.000 plantas por hectare. Depois de marcar o espaçamento entre plantas, as covetas são abertas no sulco, com tamanho suficiente para caber o torrão da muda. O plantio deve ser feito na época das chuvas, com mudas que tenham de 3 a 5 pares de folhas e que tenham sido aclimatadas. O solo deve estar úmido. Para plantar, é preciso cortar cerca de 1 centímetro do fundo da sacola. As raízes normalmente enrolam no fundo, como você pode ver aqui. Se as mudas forem plantadas com as raízes enroladas, as plantas vão crescer somente no início. A partir do segundo ano, no campo, elas começam a definhar porque as raízes continuam crescendo enoveladas e não conseguem se aprofundar no solo. Outro cuidado no momento do plantio é enterrar a muda de modo a deixar o colo um pouco acima do solo para evitar o apodrecimento da muda. Ao plantar a muda, a terra em torno da planta deve ser pressionada de cima para baixo, fazendo uma pequena bacia em torno dela para reter e armazenar água. Para proteger as mudas dos ventos e do sol forte e melhorar as condições de pegamento, você pode fincar folhas de palmeira nos lados leste e oeste. Depois do pegamento das mudas, cerca de 3 meses após o plantio, as folhas podem ser retiradas. Cerca de 30 dias após o plantio, deve ser feito o replantio, para substituir as mudas que não pegaram e aquelas fracas e defeituosas. Cerca de 30 dias após o plantio, deve ser feito o colo, deve ser feito o colo.